Gente, eu já ouvi falar de pessoas duas caras, mas essa daí é duas caras de verdade, ou seja, ela tem mais de duas caras, na verdade, né? Ela pode trocar de rosto o tempo todo. Nossa, isso é legal, gente. Eu ia trocar minha afeição o tempo todo. Alimentando a cobra, gente. Pra quem não sabe, a cobra come o ratinho ali. Vai, cobra. Ixi. Nossa, gente, a cobra é bem ceguinha, né? Ela pegou a folha, gente. Virou vegana. Gente, alguém já tomou refrigerante de sorvete? Sorvete de refrigerante, né? Cara, eu nunca vi ninguém fazendo, mas eu queria provar, viu? Assim parece um gelinho de geladeira, gente. Aí eu sei fazer. Agora assim eu já não sei, porque ele usou a calda do sorvete mesmo pra dar a mistura, né? Pra não ficar só o gosto de gelo de geladeira, né? Porque não ia dar certo aqui, ó. Caraca, mano. Parece ser gostoso, vai. Eu queria provar, gente. Eu queria. Vamos ver qual vai ser o recheio. Não vai dar tempo. O vídeo vai acabar e não vai ter recheio, gente. Eu não tô gritando. Eu não quero isso.